Mais do que uma revolução tecnológica, levar a internet de alta velocidade para todos os cantos do país significa entregar cidadania. Um estudo da Associação Brasileira de Inclusão Digital mostra que a chegada da banda larga aumenta em 10% o desenvolvimento da região. A meta do Plano Nacional de Banda Larga é levar a internet rápida por preços populares para 1.163 municípios até o final do ano, ou 90 milhões de pontos de acesso até 2014. O governo quer concluir as negociações do Plano Nacional da Banda Larga até maio, no máximo junho deste ano. Para isso, iniciou uma série de reuniões com segmentos ligados às telecomunicações no país. Hoje, o ministro Paulo Bernardo se encontrou com representantes de pequenos provedores de internet. O Ministério das Comunicações quer que o valor para a internet de 1 mega de velocidade fique em torno de R$ 35. Para isso, é preciso fixar também o chamado preço link, valor que a Telebras vai vender a conexão para os provedores de internet. O valor foi estipulado em R$ 230, mas os preços variam muito, conforme a região do país. Vamos cercar isso dentro do município de São Paulo. Então, se o provedor está ali em Pinheiros, aliás, nem tem provedor, mas se você quiser comprar alguma internet ali em Pinheiros, ali no centro de São Paulo, tu consegue, sei lá, para tu comprar 20 mega, 10 mega, tu consegue R$ 100 e poucos. Mas se tu for assim, pertinho da Itacoacoacetuba ou Mauá, você vai conseguir ali, não vai conseguir a menos de R$ 700, R$ 800. Os operadores reclamaram da diferença dos preços cobrados pelas operadoras de energia elétrica para executar serviços e do valor das tarifas bancárias, que chegam a representar 10% do valor da conexão. Também citaram problemas para acessar financiamentos do governo, porque não conseguem apresentar garantias financeiras junto ao BNDES. O ministério vai propor ao banco que crie um fundo garantidor para quem pedir financiamento para o Plano Nacional de Banda Larga. O governo está se colocando como parceiro no sentido de discutir custos, discutir possibilidade de financiamento ou para os pequenos ou para os grandes, para ampliar essa cobertura, esse financiamento em condições especiais do BNDES, evidentemente, via recurso do FAT, que é um juros mais adequado, então, melhorar essa qualidade e, no possível, reduzir preço. O ministro das Comunicações disse que a ideia não é fazer filantropia para os pequenos provedores, mas garantir internet com qualidade para todos. Nós não estamos fazendo isso porque queremos ajudar vocês, queremos fazer uma filantropia com os provedores regionais de internet. Nós queremos que vocês forneçam condições de um lado e tenham disposição de fornecer. Enfim, são problemas que eu acho que vale a pena a gente olhar e ver onde nós podemos ajudar.